Ejaculação feminina, um assunto controverso na mesa científica. Skirt é o nome deste líquido que não tem cheiro e que algumas mulheres liberam durante o ato sexual, não necessariamente na hora do orgasmo, por isso é confundido com excessos de lubrificação em alguns casos. Este líquido é produzido pelas glândulas de esquene e é expelido pela uretra, o mesmo canal que sai a urina. E por ser um canal bem estreito, sai em jato semelhante à ejaculação do homem. Mesmo todas as mulheres tendo glândulas de esquene, não são todas que têm o skirt, pois envolve outros fatores neste processo, como a estimulação das glândulas, a posição sexual, o encaixe do casal, o entrosamento, a entrega da mulher no ato. Importante lembrar que o que funciona para uma mulher não necessariamente funciona para outras. Somos únicas na arte de amar.